Reabertura do comércio começa nesta quarta-feira na capital paulista. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça derruba a liminar que suspendia decretos de flexibilização do isolamento. Eu sou Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O inquérito dos casos de contaminação na fábrica da cervejaria Bacri, em Minas Gerais, foi concluído pela polícia. 11 pessoas foram indiciadas. Mais de 70 testemunhas foram ouvidas durante os cinco meses de investigação. A polícia confirmou que um vazamento em um tanque da fábrica em Belo Horizonte provocou a contaminação de vários lotes de cervejas pela substância tóxica dietileno-glicol. Se os manuais indicados pelos fabricantes dos equipamentos cervejeiros fossem seguidos, nós não estaríamos aqui. Isto não aconteceria. No máximo, ocorreria uma diferença de sabor, um aumento de teor alcoólico. O delegado explicou também que os equipamentos deveriam funcionar com anticongelantes não tóxicos, como o álcool, por exemplo. Outro erro foi o que ele chamou de falta de controle no uso do dietileno. Se houvesse alguém para interromper essas duas condutas, nada aconteceria. No total, 11 pessoas foram indiciadas. Entre elas, responsáveis técnicos, o chefe de manutenção da cervejaria e três administradores. Eles vão responder por homicídio, lesão corporal e intoxicação de produto alimentício. Segundo a polícia, sete pessoas morreram e 22 sobreviveram à chamada síndrome nefroneural. O bancário Luciano Guilherme recebeu alta na semana passada, após seis meses de internação, e vai continuar o tratamento em casa. Um dos casos mais antigos é o do marido da Eliane. O empresário José Osvaldo de Farias tomou a cerveja Belo Horizontina em fevereiro de 2019. Ele teve cinco paradas cardiorrespiratórias, nove pneumonias e várias sequelas. Está há mais de 400 dias na UTI. A perspectiva que eu tenho é preparar a casa para receber o que restou do meu marido, né? O que sobrou. Porque mesmo sendo uma sobra, ele quer viver. E enquanto ele estiver vivo, eu vou levar alegria, esperança, conforto para ele. Com a conclusão do inquérito policial, Eliane aguarda agora a ação da justiça. Eu quero ver o quanto ela vai pegar nisso. Se ela vai ser leve ou se ela vai ser forte. Muito triste, né? Bom, a direção da Baquer afirmou que vai cumprir as determinações da justiça e que os advogados da empresa só vão se pronunciar depois da análise do inquérito policial. O menino de quatro anos que foi morto durante a própria festa de aniversário em Magé, na Baixada Fluminense, foi sepultado nesta terça. Era para ser um dia de alegria, mas terminou em tragédia. Douglas Enzo Maia completou quatro anos no último domingo. Durante a festa que aconteceu na casa da família, o garoto foi atingido por um tiro no peito. O autor do disparo é o ex-soldado do exército Pedro Vinícius de Souza Pedidor, de 21 anos. Ele foi à festa por ser amigo de um outro convidado. Depois de atingir a criança, Pedro ainda tentou fugir. Em depoimento, afirmou que a arma caiu no chão e que o disparo saiu por acidente. Já a família de Douglas disse que o tiro foi proposital. Ele viu meu filho saindo para o portão, ele foi atrás, mas só que eu não percebi, não maldei que ele ia fazer isso com meu filho. Só escutei o disparo quando eu saí, meu filho no chão e ele pegando, querendo que ele ficasse em pé dando soco nele. Quero justiça, eu quero que ele fique preso, ele pague algo que ele fez. Pedro Vinícius foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia busca agora por outras testemunhas. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, a polícia prendeu mais de duas toneladas de maconha. A atitude do motorista durante a abordagem na rodovia Fernão Dias chamou a atenção dos agentes. Cães farejadores então vistoriaram a carga e encontraram 120 caixas da droga. O motorista confessou que recebeu R$ 10 mil para levar o entorpecente do interior do Mato Grosso do Sul para Vitória, no Espírito Santo. Ele foi preso e a polícia investiga agora a origem do tráfico. Em São Paulo, dois homens foram presos por fraudar o auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo federal. Os funcionários de uma agência da Caixa da Zona Norte da capital estranharam a presença dos homens que fizeram diversos saques no Caixa Eletrônico e avisaram a polícia. Os criminosos ainda ofereceram dinheiro aos policiais para tentar escapar e, por isso, além de estelionato, vão responder por corrupção ativa. A dupla estava com cerca de R$ 8 mil. A polícia acredita que eles fazem parte de uma quadrilha e investiga como os golpes eram aplicados. Em Carapébos, no norte do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União investigam se houve desvio de recursos públicos para o combate ao coronavírus. Segundo a investigação, as verbas seriam para aquisição de produtos hospitalares, mas há suspeita de fraude em contratos sem licitação de R$ 4,7 milhões. A prefeitura do município diz que está à disposição para esclarecimentos e que, se comprovadas supostas irregularidades, tomará as medidas necessárias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o pagamento do auxílio emergencial por mais dois meses durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Só que o valor está em discussão com o Congresso. A continuidade do pagamento do auxílio emergencial já tinha sido cogitada pelo próprio presidente e é também uma demanda do Congresso. Além de prorrogar os pagamentos, que seriam encerrados em junho, o ministro anunciou que a equipe econômica está trabalhando na reformulação e unificação dos programas sociais do governo federal. Por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos em um nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Mais de 58 milhões de pessoas já receberam o auxílio emergencial, uma distribuição então de 76 bilhões de reais até o momento. A estimativa é que os três meses iniciais do programa custem 150 bilhões de reais. A equipe econômica alega que os cofres públicos só suportam o pagamento de mais duas parcelas de 300 reais, mas há uma pressão do Congresso para que os 600 reais sejam mantidos. Se houver a manutenção do valor, o governo pode prorrogar o benefício sem necessidade de um novo aval do legislativo. Mas se o valor for alterado, será necessária uma votação de deputados e senadores. Eu sei que tem parlamentar que é mais duas de 600, tudo bem. Se nós tivermos um programa para diminuir o salário de parlamentares, a metade, grande parte do salário desses parlamentares ser usado para pagar, isso aí tudo bem. Eu pago até mil por mês, não tem problema nenhum. Mas de onde vem o recurso, não podemos apenas nos endividar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que concorda com o corte de salários, se atingir também o executivo e o judiciário. O debate foi esse, não há nenhum problema, que todo mundo participe para compensar a manutenção de dois meses ou três meses. Vamos ao último balanço dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 311 mil pessoas estão recuperadas da doença, 390 mil estão em acompanhamento e o país registra ainda 38.406 mortes. A cidade de São Paulo vai reabrir o comércio de rua a partir desta quarta-feira e os shoppings na quinta. Segundo a Prefeitura, além do comércio de rua, as imobiliárias também podem voltar às atividades nesta quarta-feira, mas com horário reduzido. O funcionamento está liberado por quatro horas diárias, fora do horário de pico. Já os shopping centers poderão abrir a partir de quinta-feira, escolhendo um desses dois horários, das seis às dez da manhã ou das quatro da tarde às oito da noite. Os estabelecimentos têm que respeitar um protocolo com regras de higiene e segurança, como o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento entre clientes e limitação de atendimento em 20% da capacidade. Segundo o governo, São Paulo vem apresentando queda nos índices de ocupação de leitos de UTI, que é um dos critérios avaliados no plano de reabertura da economia. A taxa de ocupação no estado hoje está em 68%. Na capital, 74,1%. As cidades que vêm registrando ocupação acima de 80% vão receber mais respiradores nos próximos dias. Os municípios da região metropolitana atingiram um aumento de 30% da capacidade hospitalar e alguns podem avançar para a fase laranja, quando começam a funcionar alguns serviços não essenciais nos próximos dias. E a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar que suspendia os decretos de flexibilização do isolamento social do governo, do estado e da prefeitura. Com essa decisão, então, voltam a ser liberadas as atividades físicas ao ar livre, as competições esportivas, profissionais sem público, visitas a pontos turísticos e programas culturais no modelo drive-in. E esse decreto municipal também libera exercícios na orla e na água do mar. O presidente do TJ considerou que a decisão do juiz de primeira instância interferia em uma atribuição que é do poder executivo. O Corinthians segue com problemas financeiros. Timão sofreu um processo na Justiça por causa de uma dívida. A ação é movida pela empresa que gerencia a carreira do meio-campista Maicon, negociado com o Shakhtar Donetsk em 2018. A corporação alega não ter recebido mais de um milhão de reais, o que teria direito pela transferência do jogador. A Federação Catarinense confirmou a retomada do Campeonato Estadual para o dia 8 de julho. A competição foi paralisada no dia 16 de março, um dia depois do término da primeira fase, em razão da pandemia do novo coronavírus. O torneio, o primeiro a ser confirmado no país, volta então a partir das quartas de final e, a princípio, a decisão está marcada para o dia 26 de julho. Nessa terça, 14 jogadores do Vasco retornaram aos treinamentos que acontecem desde a última semana. Eles estavam em isolamento por testarem positivo para a Covid-19 no dia 31 de maio e não participaram da retomada das atividades. Ao todo, 16 atletas tiveram confirmação da doença. Os jogadores liberados vão agora fazer uma nova bateria de exames e testes físicos também. Agora, você que gosta de andar de skate, já imaginou dropar ali umas manobras em cima das obras do arquiteto Oscar Niemeyer? Pois é, uma dupla brasileira fez esse rolê dos sonhos aí. Roda aí. A ideia do projeto surgiu algo que foi chamado para participar desse momento. Eu acredito que muitos desses lugares que a gente andou com o nosso skate, eles só eram imagináveis nos sonhos mais profundos, assim, mais loucos. Desde o Palácio do Congresso Nacional até a Casa das Canoas, no Rio de Janeiro, onde Niemeyer viveu por 10 anos, os atletas aproveitaram cada momento. Viram a história e literalmente andaram sobre ela, realizando uma nova conexão. Eu nunca imaginei que isso seria possível e eu nunca tinha parado para pensar o quanto ele contribuiu para o skate, mesmo sem ele saber disso. Mas calma, pode ficar tranquilo. Ninguém quebrou as regras para fazer as imagens e as manobras. Os skatistas profissionais participaram de um mini documentário que vai ao ar pela internet nesta quarta-feira.